Oba! Legal! Tô me preparando emocionalmente aqui pra estraçalhar todos esses ovos aqui. Ou por acaso vocês pensam que os meus cafés da manhã são sempre cheios de creminhos? Que nada, meu filho! Ovo é um alimento muito foda, rapaz! Cês tão vendo a minha pele brilhante? Delícia! Gostoso! Veja bem! Veja bem! Olha isso! Nossa! Delícia! É porque eu como muitos ovos! E ovo também é bom para a abenga! Deixa ela dar a hora! Mas hoje eu vim falar sobre outro assunto. Os alunos que estão no módulo 4 do curso irão começar ao final desta semana a consertar drones de terceiros. É! Trata-se do estágio assistido durante o curso. As minhas regras são... Aluno loucão! Que tiver... Alguém tiver que fazer contato do tipo... Estou com DJI Agras 40. E o aluno... E o aluno... Para, para tudo! Parou, parou! Manda ele aqui para mim que eu resolvo. Não! Vai resolver sozinho! Eu não tenho nada a ver com isso. Há uma lista de drones que, neste momento do curso e o defeito específico, eu darei toda a assessoria necessária. Inclusive, se o aluno estragar o drone, eu recebo o drone. Não havendo condições de reparo, eu substituo aquele drone para o drone. Isso, na seguinte situação. Fulano, Geocuacuaro, de Oliveira, Pereira, Góes, Emerenciano, Hermenê Gochildo, Teobaldo, Petrúcio, Patolino, da Silva, Silveira e Góes. Enviou um drone para um aluno na seguinte situação. Entrou em contato primeiro. Aluno fulano, estou com um drone. E o aluno vai estar com um papel para anotar. Sim, sim, um drone. Drone. A marca do drone é tal. Marca. O defeito é tal. Defeito. Então, você pode receber, ele vai dizer ao cara, aguarde. Depois que me passar modelo do drone, defeito do drone, eu vou autorizar receber ou não. Caso o aluno queira receber, sem autorizar, pode. A única diferença é que não adianta nem perguntar como que abre o drone, porque eu não vou ajudar. O negócio é estágio assistido e não técnico já formado em drone autônomo para fazer o que bem quer da vida. Então, se for situação que eu avalio que o aluno irá resolver, eu autorizo o recebimento. Depois de terminar o curso, você pode receber até drone do sei lá o que, da NASA. Durante o curso não, tem regras. Não adianta o aluno ficar loucão. Ai, ai, ai. Primeiro o drone que eu recebo. Manda para cá. Aí eu vou ver o drone. Um parro a nafe aí. Aí eu viro para o cara e falo, vai, se vira aí, Zé. Nem sei o que está acontecendo aí. Se vira. É só seguir as regras. Estando dentro do que foi passado aos alunos, e o aluno agir dentro da tranquilidade, e não na loprança, no oba-oba, na ansiedade. Ah, meu primeiro drone. Ah! Ah! É só ter calma, paciência e tranquilidade. Dependendo da situação, eu vou avaliar que aquele aluno, nesse momento, não tem a menor condição de resolver o problema daquele drone. É saber esperar, indicar algum técnico que já está no site. Nesse estágio, alguns dos reparos, sou eu quem irei encaminhar aos alunos. E outra, estágio assistido não significa um aluno marcar um horário comigo, tipo, segunda, oito da manhã, e eu ficar disponível para esse aluno o dia inteiro. Nem técnico formado eu tenho isso, gente. Esse tempo, nem técnico já formado consegue. Então, o aluno não vai confundir estágio assistido, como estar numa videoconferência comigo a manhã inteira, se precisar. Certeza que não, viu? Todos os alunos que estarão no estágio assistido, não vão resolver também o problema do drone em dez minutos. Não se trata de, guru, recebi esse drone, o que deverei fazer? Não. No curso já foi ensinado, você abrir um drone, pegar um multímetro, um microscópio eletrônico, verificar se tem componentes esquisitos, fotografar esses componentes esquisitos, passou o multímetro em algum ponto está esquisito, fotografe o ponto esquisito. Não. Hum. Olha! Não! Olha! Hum! Hum! Você está louco que gema é essa, meu filho? Onde eu comprei esse ovo? Nossa, moleque! Olha a gema desse ovo, está aqui deliciosa! Ó, gente, coma muito ovo. Você vai soltar muito pum, mas sua pele vai ficar lindona, sanhada. Garmo. Hum! Ó! Nossa, esse estágio assistido inicia no final dessa semana e vai até o final do curso. No momento que o aluno receber o certificado e o diploma, acabou o estágio assistido e o aluno passa a ser pleno, podendo receber qualquer drone que quiser. Durante o curso, não. Então, o aluno só vai dar o sim ao dono do drone depois de me perguntar se aquilo ali dá para ele receber. Qualquer um que receber na tora, eu não tenho nada a ver com isso e não vou ajudar. Hum, hum. Não. Nó! Hum! Hum! Onde será que eu comprei esse ovo, hein? Eu tenho que descobrir que eu tenho que ir lá buscar mais. Que gema fantástica essa! Então, gente, estágio assistido inicia no final desta semana. Detalhe, tem alunos que estão no módulo 4 e não assistiram nenhuma aula de giroscópio. Tem alunos, são três alunos que eu identifiquei, é por alto que eu vou fazer as escalas da semana agora. Mas nenhuma aula de giroscópio nem de compássio magnético. É necessário o aluno projetar um horário ali. Eu coloco horário de manhã e à noite. Não é possível que o aluno vai trabalhar entre 9 da manhã e 22 horas da noite, né? Algum tempinho o aluno tem que ter. Porque não, não gravo matérias que são específicas. É necessário, para os interesses futuros que eu tenho em relação a MEC, a NARC, DSEA e Forças Armadas, é necessário eu não gravar o aluno estar presente na aula, dentro de uma dinâmica que seria semelhante à aula presencial. Porque a partir do momento que eu gravo, se torna EAD. O curso é EAD, mas eu estou com uma proposta para reconhecimento de presencial, justamente por eu não gravar aula. O aluno ser obrigado a estar presente na aula. Então, como de tempo em tempo algum aluno chega docilmente e pede para eu gravar, a minha resposta sempre será não. No começo do curso, foi avisado que terá que reservar um período para estudo. Então, reserva um período para estudo. E outra, viu? Aula de giroscópio são três aulas nesse módulo. Compasso, três módulos. IEMU, três módulos. E por aí vai. Se eu fosse aluno, não perdi a aula, não. Hum? Me, 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 me. Obrigado.